Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar na estratégia da pipeline. Então a gente já tem uma pipeline montada, uma pipeline básica, mas qual é a estratégia que você pode usar quando você tem vários tipos de teste rodando na sua pipeline? Você pode paralelizar, você pode fazer tudo com dependência, linear, um dependendo do outro. Então como é que você faz esse tipo de estratégia e por que você deve fazer esse tipo de estratégia? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar, mas vamos lá começar. Então eu tenho aqui o nosso projeto que a gente fez no vídeo passado. Então eu vou postar aqui o link para vocês. E aqui a gente está falando de que a gente tem os jobs, eu tenho um build e eu tenho várias coisas que eu faço no meu build. E eu tenho aqui o sanity, eu tenho várias coisas que eu faço aqui no meu sanity. E aqui eu tenho o workflow, que é o que a gente vai trabalhar hoje bastante, só que o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou também criar o nosso teste de regressão. A gente fez o de sanity, mas eu preciso fazer o de regressão. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar isso aqui e aqui eu vou chamar de regression test. Beleza? E aqui o que é que muda? Isso aqui é igual, todo o resto aqui é igual. E o que vai mudar é isso aqui. Aqui é regression. Aqui o cambio é test, mas isso aqui é só o nome. O que realmente vai fazer o teste mudar é isso aqui. Greater regression test. Aqui é o comando que vai ser executado, que irá rodar nossos testes. O resto aqui é igual. E aqui eu tenho que dizer qual é a minha dependência. Então aqui eu estou dizendo que o sanity, que eu tenho um build e que o sanity depende do build. E eu vou vir aqui e agora eu vou dizer que meu regression test, que é esse nome aqui de cima, regression testes, depende de sanity testes. Certo? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando meio que uma escadinha, né? Então uma escadinha não, um linear. Então eu tenho aqui, eu tenho aqui o build, né? Eu tenho aqui o build. Aí meu build vai rodar. Aqui é meu build. Aí meu build vai rodar. Aí agora aqui vai rodar o sanity. E aí agora vai rodar o regression. Se algum desses falhar, ele não segue adiante, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então eu vou puxar esse código e eu volto quando o código já estiver rodando, tá bom? Para a gente não perder tempo. Então, ele já pegou aqui, eu subi os testes, né? Eu subi o arquivo do git, ele já pegou os três. Quando eu clico aqui em workflow, que é o nosso fluxo, nossa pipeline, a esteira, ele já vai mostrar a escadinha que eu comentei, tá vendo? Então ele, a escadinha não, desculpa, o linear que eu comentei. Ele vai rodar o build. Se o build falhar, ele já para aqui. Ele vai rodar agora o de sanity. Se o sanity falhar, ele vai parar aqui. E aí só depois é que ele vai rodar a regressão, tá bom? E eu vou voltar aqui quando ele tiver rodado tudo, tá? Então aqui, o regressão terminou, tá vendo? Se a gente for olhar aqui, ele tem todos os testes funcionaram, 14 testes. Aqui eu tenho os nossos artefatos, que vai ter tudo que ele rodou. Enfim, você vê que ele não rodou tudo, né? Porque essa é a nossa regressão, né? Se a gente for olhar aqui a nossa sanidade. Ele rodou outros testes, tá? A gente, por ver aqui, ele rodou outros tipos de testes do que a gente rodou de regressão, tá? Outros arquivos. É, ótimo. Então, que tipo de outra estratégia a gente pode fazer, tá? A primeira coisa que eu posso dizer, eu posso dizer, olha, eu não quero... Isso aqui está rodando em uma branch, ó. Essa é a nossa branch. Eu não quero que os testes rodem em branch. Por que você vai querer fazer isso? Pode ser por custo, né? Porque você vai ter várias branches sendo rodadas, sendo geradas. E ele vai rodar em todas as branches. E aí, talvez, para você diminuir o custo, você só rode na main. Para quando você fizer o merge, ele... Para a main, ele só funcionar, ele só rodar ali. Então, acho que se custo não for um problema para você, então, eu diria que é bom rodar nas branches também. Porque você não espera fazer o merge, né? Você não espera levar o código para a branch principal para você checar aquilo. Então, como é que a gente faz isso? Eu venho aqui e agora eu tenho que dizer que algum... Algum das atividades aqui, desses jobs aqui, só vão ser rodados em uma branch específica. E aí, o que eu digo aqui é... Eu vou filtrar. Eu quero mostrar para vocês que ele vai rodar a build, tá? Mas que ele não vai rodar o sunnit. Então, eu vou chegar aqui. Eu vou dizer que eu vou filtrar. Eu vou colocar aqui... Filters... Branches... Only... E aqui eu listo minhas branches. Eu poderia ter várias branches aqui, tá? Então, eu volto quando eu tiver subido esse código, tá? Ele pegou aqui, ó. E ele só está rodando o build, certo? Porque na nossa... Não é a main, tá? Se fosse a main, ele iria funcionar. Então, vamos testar isso aqui. Eu vou botar agora... Colocar essa build aqui. Em vez de colocar a main, eu vou colocar a branch especificamente, tá? E de novo, eu volto quando eu subir. Agora, ó. A gente colocou a branch. Agora, ele vai rodar tudo. Porque a gente filtrou pela branch específica, tá? Então, no nosso caso, qualquer outra branch, ele não vai rodar. Que, no caso, seria quando colocamos a main. Mas, agora, ele vai rodar tudo. Porque é a branch que a gente está. Tá bom? Isso aqui a gente não precisa. Porque eu não quero filtrar por isso. Agora, nesse momento, eu vou rodar sem filtro, certo? Mas, agora, eu posso ter outra estratégia aqui, né? Vamos dizer que eu quero que essas duas rodem em paralelo. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero vir aqui. E agora, eu quero que... Eu quero que essa rode. Venha para cá. Aí, vai rodar aqui, sanity. E só que também vai rodar regression. Essas duas vão rodar em paralelo, tá? Isso aqui não faz sentido a gente rodar a regressão e a sanity em paralelo. Porque os testes de sanidade são... É um subgrupo dos testes de regressão. Então, eu só quero chamar... Eu só quero chamar os testes de regressão se esses aqui funcionaram, tá? Mas, aqui, é só para o exemplo. Já, já vai ficar claro por que a gente está fazendo isso. E, aqui, eu vou dizer que, ó... Não requer. É só regression. E eu tiro os dois pontos porque não tem mais nenhuma configuração para ele. É só ele básico. E eu volto já, já. Então, ó... Ele já pegou aqui. E, ó, que interessante. Ele está rodando o build. Não era bem o que eu queria. Eu errei. Tá? Você vê que o build rodou em paralelo... O regressão rodou em paralelo com o build. Porque eu não tenho dependência nenhuma. Então, eu errei aqui, tá? Eu não coloquei nenhuma dependência, tá? Então, ele não... Para fazer daquela forma, eu tenho que colocar que ele depende de build também. Então, dois pontos aqui. E, agora, ele vai fazer dessa forma. Vamos lá ver? Ó, ele pegou aqui. E, agora, sim. Agora, está como no desenho que a gente quis fazer. Tá? Então, você vê que ele vai rodar o build. E, aí, quando terminar o build, ele vai rodar os dois em paralelo. Tá? Obviamente, eu estou em uma conta gratuita aqui no Circus CI. Se você estiver em uma conta paga, que vai ter mais recursos, isso vai ser mais rápido, tá? Você está em uma conta gratuita, ele vai ter alguns limites do que você pode fazer, enfim, da quantidade de máquinas disponíveis para você. Então, pode ter algum limite. Você vê que ele está rodando em paralelo, tá? Mas, isso aqui não faz sentido. Mas, por que, então, Rafael? Se não faz sentido, por que eu iria fazer isso? Tá? Então, pensa que você teria isso aqui, ó. Eu teria... Eu teria a build. E, aí, agora, digamos que eu tenho meus testes unitários. Então, eu tenho aqui meus testes unitários de back-end, o B. E eu tenho meus testes unitários de front. Então, eu tenho o F, testes unitários de front. Beleza? Depois que ele rodar esses testes, aí é que eu quero passar para o, sei lá, teste de API. Então, agora, eu quero, depois que ele passar desse, eu quero que ele venha para testes de API. E, agora, segue o fluxo que a gente mostrou da regressão. Então, eu posso querer fazer isso, tá? Então, é como eu vou mostrar agora para a gente fazer, que eu posso chegar aqui. Então, aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar... O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguns de... Alguns jobs de exemplo, tá? Então, basicamente, eu vou chamar de unit tests. Aí, eu vou dizer aqui que esse unit tests... Eu tenho que ter uma máquina, porque a gente está falando de docker, de containers, tá? Então, tem que ter uma máquina. Então, eu vou dizer aqui que é uma docker, só para ele ter uma imagem. Beleza? E, aqui, eu vou dizer que os steps, né? Os passos, ele vai fazer um run. Beleza? E, eu vou dizer aqui echo unit tests. E, eu vou duplicar isso aqui. E, agora, eu vou chamar de frontend tests. E, aqui, eu vou chamar de echo frontend tests, unit tests. E, agora, na nossa pipeline, aqui embaixo, eu tenho que colocar os dois, que é unit tests e frontend tests. E, aqui, eu digo que, depois do build, eu vou ter um frontend e eu vou ter um unit test. Beleza? E, aqui, eu tenho que dizer que o unit depende do build, certo? E, o frontend também depende do build. Dessa forma, eles vão... Vai ficar como a gente desenhou, né? Ele vai ficar... Esses dois aqui vão ficar em paralelos. E, esses, agora, aqui, eu tenho que dizer que o sunnit depende do unit. Porém, o sunnit também depende do frontend. Certo? E, o regression depende do sunnit. Então, o que isso... E, eu dizer que os dois dependem vai fazer com que ele espere rodar os dois. Por que eu quero isso? Porque eu não quero que ele rode esse e já chame a API. Ou rode esse e já chame os testes de API. Eu quero que ele rode os dois. Se algum desses falharem, eu não quero que ele... Eu não quero que ele... Eu não quero que ele passe adiante se só um falhar. Eu quero que ele passe adiante se os dois falharem, né? Então, ele vai passar... Se eu não fizer isso, ele falhar esse. E passar esse, ele vai passar adiante. Não, eu quero interromper a build. Porque não faz sentido eu continuar se um desses passa. Eu não quero rodar mais a build. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso vai ficar. E eu volto já já. Ele aqui, ó. Já pegou. Já colocou todos. E, ó. Vê que legal. Vê que interessante. Ele já fez exatamente como a gente desenhou. Ele tá rodando um build exatamente no nosso desenho. Obviamente, o desenho dele é um pouco mais bonito que o meu. Ó. Terminou o build. E agora ele vai rodar os dois. Ele tá demorando um pouco. Porque o meu... Como eu falei, eu tô no gratuito, né? Então, ele rodou os dois em paralelo. Ele tá esperando rodar. Só agora ele vai rodar o Sun. Então, ele tá demorando um pouco de novo. Eu tô num usuário gratuito do Circle. Senão, ele não teria esperado nada. E agora ele vai rodar o Sun. E aí, depois, ele segue o fluxo normal e vai rodar a regressão. Tá bom? Então, deu pra ver como é que fica essa questão aqui da pipeline, né? Uma última coisa que eu quero fazer é o seguinte. Se a gente notar... Ele vai rodar aqui e já eu volto. Se a gente notar... A gente duplicou muita coisa. Quanta informação tá duplicada aqui, né? Então, fica um negócio meio poluído, meio difícil. A gente não precisa mais disso. Deixa eu tirar isso aqui. Porque esse aqui é inútil. E tirar esse aqui. E aqui é build. E eu não preciso desse. Rodou? Tá rodando a regressão. Como é que... Você vê que tem muita coisa aqui igual, né? Isso aqui é igual. Tudo isso aqui é igual. Esse passo aqui também, tudo aqui é igual. O que muda é o run. Eu vou deletar isso aqui. A gente vai usar uma funcionalidade do... Nem do circle, é do próprio YAML. O YAML que permite ter isso aqui, tá? Então, o que a gente vai definir? A gente vai definir algo. Algo. E aqui eu vou dar um nome pra essa variável, tá? E eu vou chamar de... Container Setup. Beleza? E aqui eu vou colocar o que é que é comum. Aqui você vê que, tipo... Como aqui tem uma questão da memória específica e tal. Não vou mexer nisso aqui não. Eu vou mexer só o que é comum mesmo. Então, aqui, ó. Esse aqui que tá idêntico. Aí, aqui eu venho pra cá. Eu jogo aqui. Vejo a identação. Porque, ó. Isso aqui é... Isso aqui tem que tá correto. O Docker, o Environment e o Working Director, eles são irmãs. E aqui, agora, eu uso essa anotação aqui. Pra eu poder usar o que eu defini lá em cima. Container Setup. E agora ele vai ficar amarelinho, ó. Amarelinho, porque ele reconheceu que tá sendo usado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no Regression, tá? Só que não faz muito sentido eu colocar qualquer nome aqui. Eu posso colocar qualquer nome, mas ele precisa... Eu preciso colocar esse nome pela definição, pela estrutura do YAML, né? Então, mas aí não faz sentido. Então, o padrão que se usa é você duplicar o nome da variável pra que realmente fazer sentido. Esse aqui é o nome da variável e esse aqui é qualquer coisa. Então, agora, a gente pode ver como é que isso aqui vai funcionar. Eu volto quando tiver subido o código. E aqui ele já pegou. E ele já tá fazendo todos os nossos testes aqui. E a gente já pode olhar que certas configurações a gente não precisa ter. O que deixa nosso... 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 Nosso job aqui muito mais limpo. Eu não preciso ter coisas duplicadas. Mas aqui é um container, é o setup do nosso container. E o resto é exatamente o passo que a gente precisa pra chegar na nossa atividade, nos nossos testes, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, ter mostrado pra vocês. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.